Ah, como seria bom, né? Se todo dia alguém cuidasse dos nossos cachos assim. Fitagem depois de uma boa hidratação, um difusor para secar na temperatura certa e... Vrá! Perfeito! A Duda sabe agora o quanto é importante manter os cabelos bonitos e saudáveis, mas já cometeu alguns erros. Já dormiu com o cabelo molhado? Já aconteceu de fazer isso? Já, várias vezes, inclusive. Geralmente, quando eu prendo meu cabelo da maneira errada, né? Eu sempre sinto que ele quebra muito e isso, às vezes, prejudica bastante, né? Especialista nesse tipo de cabelo, a terapeuta capilar Carolina Bazanti aponta quais são os erros mais comuns entre as cacheadas que acabam danificando os cabelos. Erro número 1. Dormir com o cabelo molhado. É um péssimo hábito dormir com o cabelo molhado, porque a umidade no couro cabeludo traz a proliferação de fungos e bactérias. Então, se você aí está dormindo com o cabelo molhado, eu recomendo deixar de fazer isso. Erro número 2. Abusar do uso de cremes de pentear. Na verdade, os cremes de pentear, alguns deixam resíduos. E esse resíduo vai se acumulando ao longo do período. Cada vez que ela usa muito, vai ficando resíduo. Isso tampou no ósseo folicular, que é a casinha de onde o cabelo nasce. Isso traz queda, dermatite, coceiras, falsa caspa. É tudo excessos em creme. A dica que eu dou é sempre mais água, menos creme. Finalizar o cabelo sempre mais úmido com um borrifadorzinho do lado ajuda você a economizar o creme e usar na medida certa. Erro 3. Não hidratar os cabelos. Não seguir um cronograma capilar vai fazer com que o seu cabelo, ao longo do período, ele vá perdendo as vitaminas, porque danos por tração, raios solares, luz de cróica, xuxinha muito apertada, causa dano na haste. Quando você não repõe as proteínas, os lipídios, os aminoácidos, o cabelo vai ficando sempre quebradiço. Então, o ideal é sempre fazer uma rotina de cuidar dos capilares. Erro número 4. Prender os cabelos com muita força e ainda molhado. O que acontece? Quando a gente molha o cabelo, ele costuma alterar os pontos de sufeito. E a gente prende esse cabelo molhado, a gente causa uma atração nessa ponte de sufeito, o que faz com que a ocasione quebre a capilar. É um péssimo hábito. Existe no mercado uma gama de xuxinhas, né? Cada xuxinha é para um tipo de cabelo diferente, mas as mais comuns são as xuxinhas de cetim. Elas reduzem a atração do elástico na fibra. Também não fazer coques muito apertados. Você pode fazer o seu coque, sim, contanto que você não aperte a haste, porque ali você causa uma tração. A tricologia chama de danos por tração. E se você tomar todos esses cuidados e ainda achar que o cabelo demora a crescer, Carol tranquiliza as cacheadas e explica o efeito da genética e do fator encolhimento. A tricologia fala que os fios capilares crescem de 1 centímetro a 1,5 centímetro em condições saudáveis. Isso é se a pessoa se alimenta bem, toma bastante água, enfim. No cabelo cacheado, os estudos tricológicos dizem que para cada centímetro de cacho, a gente tem 4 centímetros de fio liso, ou seja, existe uma coisa chamada fator encolhimento. O cacho, ele cresce como todos os outros cabelos, só que pelo fato da sua estrutura ser anelada, ele encolhe. Então dá sempre essa sensação do que o cabelo não cresce. O ideal é sempre cuidar das pontas do cabelo, por quê? O cabelo, ele cresce da raiz, mas ele só ganha comprimento pelas pontas. Então se você não tem que cuidar dos capilares, você não trata o cabelo, prende o cabelo com muita força, dorme com o cabelo molhado, esse cabelo vai quebrando ao longo do tempo e você não vê esse cabelo crescer. Mas na verdade é um mito, o cabelo cacheado cresce como todos os cabelos.